E essa é a última partida da segunda rodada. Primeiro competidor a entrar na arena é este homem! Ele é uma lenda viva no submundo das artes marciais. Na primeira rodada, ele enfrentou a lenda das artes marciais oficiais na Oya Okubo. Ele derrotou Okubo graças a sua força esmagadora. Ele botou um fim nessa lenda. Só há espaço pra uma lenda nesse mundo. Agora uma nova lenda está para surgir. Dois metros e um, cento e vinte e oito quilos. Histórico nas patinas Kangal. Cento e cinquenta e oito vitórias, nenhuma derrota. Uma empresa com patrimônio de sete trilhões, setecentos e seis bilhões, oitenta e três milhões. Representão do banco, o Tiny Pong. O preso é de meio certo. Aqui no canal! Não! Pris-a! 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 Vamos continuar. O próximo é... Pris-a! Pris-a! Kaolan, como assim? Eu não te chamei pra... Escute, Sayaka. Afaste-se daqui. O quê? Eu não quero esperar. Nem mais um segundo. Como? O Aguido já mudou de personalidade. Vamos nos divertir. Kaolan Wonsawate. Eu não tenho a intenção de me divertir. Pelo bem da sua majestade, eu só irei derrotá-lo. Ele mudou o dono do Neo Gengen. No entanto, ele já esteve em centenas de batalhas. E já derrotou centenas de oponentes! Ele é o punho de um guerreiro que protege o seu mestre! É o mais forte da Ásia! Aliás, ele é o takimuai mais forte do mundo! 1,87m! 91kg! Histórico nas batidas esquerdas! Uma vitória, nenhuma derrota! Daí Azul, 3D! O Deus da Guerra, Dail of Day! 2,87m! 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 Muito bem, então. Finalmente irá começar. Não vamos guardar ressentimentos independente de quem vencer. Já estou ciente disso. Aliás, Haruma, nesta partida, você por acaso irá fazer a sua aposta em alguém? Eu vou deixar que escolha a quantia apropriada para este momento. Mas que surpresa interessante. Mesmo a pessoa mais excepcional se torna inferior quando envelhece. Parece que nem mesmo o grande Mitsudo, Katahara, o oportunista, consegue vencer o passar dos anos. Sim, você tem razão. Ultimamente as dores nas costas têm sido terríveis. Contudo, eu ainda tenho energia suficiente para brincar com o maldito fedelho arrogante. Você é um velho astuto. Mas a sua arrogância é motivacional. Vou aceitar a sua proposta. Eu sabia que aceitaria, Haruma! Muito bem, então vamos decidir agora a quantia. Você aí, segurança. Entre agora na minha conta. Certo. O que acha desse valor? Oh, muito bem. Very good. Quê? Ele vai mesmo apostar todo esse dinheiro? Isso é subestimar o oponente. No caso, o oponente é o presas de Mitsudo. Será que ele ficou louco? Ou será que ele tem total confiança de que vai vencer? Em suas posições, preparados? O competidor Kaolan já subiu a postura do estilo Hitman. O que que é isso? Ele está usando a mesmíssima postura que o Kaolan. Ele também está usando o estilo Hitman. Você quer lutar boxe comigo? Essa é uma piada de muito mau gosto. Vamos, 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 vamos nessa! Parece que vai ser uma luta difícil. Vai ser flicka contra flicka. Hitman contra Hitman. A luta final contra o Sniper está pra começar! E eu reconheço que ele é o maior boxeador da sua geração. Eu quero derrotar esse cara numa luta corpo a corpo. Lutei! Entendi. Ele conhece a técnica o suficiente pra se achar. Os golpes de reconhecimento acabaram. Agora eles estão se movendo lentamente, avaliando um ao outro. Se eles continuarem nesse estilo outboxing, isso vai colocar o Kaolan em desvantagem. O Presas tem um alcance muito maior. O Kaolan tem uma chance melhor no curto alcance. É impossível que o Kaolan não tenha percebido isso. que cara insano. E o oponente dele é o Kaolan. O melhor boxeador do mundo. Por que o Aguito está tentando uma partida de boxe com ele? É... É uma enxurrada de golpes! É... É uma enxurrada de golpes! Se continuar assim... Ele rompeu o ataque! Eu estava esperando por esse momento! Eu que estava esperando por esse momento. Não! Ele se defendeu do ataque no ombro. E contra-atacou-o com um direto com a mão direita. Está funcionando. Caramba! O presa está se tremendo todo! Eu nunca vi isso! Será que o Kaoló vai vencer? Ele partiu para o ataque de novo! E o Kaoló volta! O Kaoló! Como assim? Desde quando eu estou lutando contra Wong Sawat? A minha memória se foi? Minha memória? Minha memória! Mas que maravilhoso! Ele rotacionou para dispersar a força do ataque! Que maravilhoso! Kaoló, Wong Sawat! Eu vou usar todas as minhas forças! Eu vou usar todas as minhas forças! E acabar com a sua raça! Ele sofreu alguns danos. Mas vai voltar ao seu estado normal. O que foi? Já cansou de fingir que está lutando boxe? Eu reconheço! O meu boxe ainda não é nada perto do seu! Você está se achando demais! Acha mesmo que algum dia pode ser melhor do que eu no boxe? Mas é claro! O presas de Mitsudo transcende todas as existências! Eu luto! Logo, existo! Só fala besteira! Que socos incríveis! Você consegue presas! O quê? A plateia começou a perceber. No fim, ainda está lutando boxe! A expressão de Mitsudo Katahara havia mudado. E aí, velhinho? O que achou da minha espada? Opa, peraí! Mas qual é a do presas, hein? Por que ele continua insistindo no boxe? Não! Não é isso, não! Todas as técnicas dele estão seladas! Exceto o boxe! E aí, velhinho? O que achou da minha espada? E aí, velhinho? O que achou da minha espada? O presas estava tentando chutar. Ele tentou um chute geratório de direita. Com base na altura do centro de gravidade, seria um chute médio ou alto. Porém, Kaolan se moveu imediatamente para o lado e impediu o chute. Qual seria a melhor opção para o presas? Deveria tomar distância? Dar um golpe de mão? Uma cotovelada? Estão todas incorretas! A melhor opção que sobrou para o presas era um soco direto de esquerda. Mas Kaolan já sabia que ele faria isso! Ué, não parece satisfeito. Mas é claro que não. Eu sei o que está acontecendo bem diante dos meus olhos. Mas não consigo acreditar que ele consegue imitar assim. Ele deve estar bravo. Com certeza ele está. É a primeira vez que travo uma batalha tão atrapalhada, não? Aguito se mostrava muito satisfeito. Eu estou tão feliz! Eu estou tão feliz! Porque essa é a primeira vez que eu fico tão encurralado! Realmente é difícil ser o que apanha! Que movimento foi aquele? Ele conseguiu se adaptar. O Kaolan lutou bem. Mas agora acabou. É isso. Então essa é a sensação de se segurar até o fim! Interessante. Parece que tem mais talento para isso do que para o boxe. O Kaolan lutou. Olha só aquilo! O Presas mudou o estilo dele! A julgar pelo movimento dele parece com o Sistema. 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 Uma arte marcial militar russa. É uma arte marcial que se concentra em lidar com todos os aspectos do combate corpo a corpo. O Sistema não tem qualquer padrão. Os lutadores usam movimentos flexíveis, partindo de uma postura relaxada para conter os oponentes e suprimi-los. O Sistema é frequentemente comparado ao Aikido. É verdade que os movimentos do Aguito se parecem com os do Sistema. Mas na real é outra coisa. Presas não está usando o Sistema. Na verdade, é um estilo personalizado. Presas é o único usuário desse estilo. Por isso é personalizado. É uma técnica que ele criou com o único propósito de derrotar Kaolan Woksawat. Ou seja, o Presas inventou um estilo de luta ali no momento somente para derrotar o Kaolan. Como conseguiu num tempo tão curto? Essa é a habilidade especial do Presas. Evolução. Evoluir significa se adaptar. E se adaptar significa conquistar. É com isso que ele consegue vencer todos os oponentes. e se adaptar. Ele entrou no alcance do soco de propósito. Eu levei o soco porque eu tentei te parar. Nesse caso... Eu vou te segurar no fim do seu ataque. Ou então... Vou segurar antes que comece o seu ataque. Essa foi uma boa escolha. Mas a pergunta é... Usar cabeçadas não é contra as regras do boxe? Não se preocupe. A minha cabeça só te acertou por acaso. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Quer dizer que ele não consegue derrotar o Presas do boxe? O Presas também está em outro nível. Até quando vai continuar com essa teimosia? Como é que é? Eu estou falando para você usar o Muay Thai. Lute com os punhos. Com as pernas. Com os cotovelos. Com os joelhos. Pode até apelar para o Klish. Vem logo para cima de mim com tudo que tem. Eu vou retribuir usando toda a minha força. Acho que você entendeu tudo errado. O que você vai ver agora está acima de tudo, seu maldito. O quê? O que é? Não, não, não. Tchau. Foi aí que todos perceberam. Gaolan havia abandonado o boxe. O que? O que é isso? O que é que o Kaolan está usando? Aquilo não é Muay Thai. E foi aí que todos perceberam. Kaolan havia abandonado o box. O que? O que é isso? É Muay Thai? Não. O que Kaolan está usando? Não é Muay Thai. O que é o Muay Thai? O que é o Muay Thai? O Kaolan finalmente começou a lutar com o Muay Thai. Que estilo é esse? Não. Isso não é Muay Thai. No Muay Thai, os socos não recebem tanta importância. O motivo disso é que no Muay Thai, o lutador quase não recebe pontos pelos socos. Além disso, devido a maior importância dada ao clinch, os estilos de luta que priorizam o soco ficaram em desvantagem. Portanto, cotoveladas, joelhadas e chutes circulares são muito usados, enquanto os lutadores que usam socos são muito poucos. Os pés são apenas armas secundárias. O talento para a luta do Kaolan foi reconhecido por Haruma XII, o antigo rei, quando o Kaolan tinha apenas 5 anos. Desde então, foram mais de 20 anos treinando o Muay Thai. Como resultado do seu talento e esforço incomparáveis, Kaolan se tornou o melhor Nak Muay de todos os tempos. Ele ficou conhecido como o deus da guerra tailandês. Porém, Kaolan percebeu o álcool. O Muay Thai tinha uma fraqueza, que era o descaso pelos socos. Dentro da competição de Muay Thai, isso não seria um problema. No entanto, como seria numa batalha real? Eu sou a espada de sua majestade. Perder é inaceitável. Assim, Kaolan decidiu virar boxeador. Para conseguir superar essa fraqueza. Muay Thai e boxe. Agora que o Kaolan domina dois estilos de artes marciais diferentes, ele se tornou especialista em ataque. Enquanto segue os movimentos do Muay Thai, ele incorpora uma variedade de combinações de técnicas. Ele mesmo inventou esse estilo de luta para conseguir dar o melhor de si, já que tem uma constituição pequena. Em comparação aos outros peso-pesados, ele aperfeiçoou a arte de golpear. Kaolan é o melhor atacante de todos. Eu não ligo... Pra isso! Eu não ligo pro quanto você é bom! Vou me adaptar e vou te superar! É assim que o Presas de Metsudo é! Você disse que já chega. Mas que merda é essa que você tá falando? Eu pensei que você fosse um homem melhor do que isso! Você só perdeu uma partida! Você tem que se levantar quantas vezes for necessário! Me responde, Salpem! Já chega desses golpes rápidos! Kaolan! Você tá ainda mais forte do que da última vez! Como eu pensei... Ele não foi com tudo na primeira rodada. Me perdoa. Não é que eu tava relaxado ou alguma coisa assim. Eu sempre dou tudo de mim quando o assunto é lutar. E a partir de agora... Estamos no reino da vida e da morte. Ele tava mirando na artéria! Foi superficial. Era clara a diferença de habilidades. Eu sabia. Kaolan tem uma vantagem no Marotengope. Ele só consegue se manter na defensiva. Não. O Kaolan é que tá forçando isso pra poder destruir os braços e as pernas dele. O Aguito tá sendo atingido muitas vezes pelo melhor lutador de boxe em Muay Thai. O Aguito vai quebrar a qualquer momento. O que era a chance perfeita para Kaolan? Mas também era para Kanon Ele comprimiu os músculos Pra poder reduzir o dano? Eu conheço Eu conheço essa técnica Ela se parece com a do Oma A Indestrutível O Setsuna Kriyor não foi o único Até mesmo o preso está usando a mesma técnica que o Oma Será que é só coincidência? Impossível! O golpe foi certeiro! Vai, Kalan! Agora o Kalan arrependou o golpe! Que doideira! O Aguito deu um golpe certeiro nele Como é que ele continua de pé? Mesmo que o presas usasse o Indestrutível Não seria possível neutralizar completamente os golpes de Kalan O dano acumulado já havia reduzido e muito o poder de ataque de Aguito No entanto Kalan também não estava em boas condições O golpe surpresa que recebeu na mandíbula Provocou sérios danos no seu senso de equilíbrio E assim começa a última rodada de ataques Kalan! A técnica que reveza entre Bater, segurar, arremessar e estrangular É uma técnica usada por Naoya Okubo Adversário de Aguito na primeira rodada Kanô já sabia como usar essa técnica Com as próprias táticas Kaolan! Kaolan Wong Sawat Eu queria superar você numa luta de boxe Mas no final eu não consegui Foi um oponente incrível O mais forte com quem eu já o tenho O mais forte com quem eu já o tenho O mais forte com quem eu já o tenho O mais forte com quem eu já o tenho